Manaus, Amanda Ribeiro, da Suíça. Alô, Suíça! Alô, Suíça! Muito bem, são 10h10 no Rio de Janeiro. E agora vamos ouvir Daniele Cristina, temporal de Deus. Oi. 1-3325-0097. E ligue também pra participar do Trava Língua. Hoje, Fernanda, vai ler o CD de quem? Dos Levitas. Muito bem, então segue, manda uma luta, uma baseada. Você está ligado aqui na Rádio Melodia, é 597,5, e nós estamos aqui cobrindo as férias do Eliel do Carmo. Ah, não, não, tudo bem. Ele está no Canadá? Não, não. Ele está no Canadá? Ele está em fúdio? Ele está no Canadá, ali. Ah, eu vou me ligar do Eliel hoje no ar. Vamos lá. Eliel do Carmo anunciou o meu casamento na Rádio 97. E encheu a nossa igreja. Exatamente. Nós tínhamos... O Eliel anunciou o casamento na rádio. Alguém, por favor, me arruma o endereço, Eliel, que eu vou dizer que ele está nas férias. Isso. Gente, pode me ligar. Ele está no hotel. Bom, eu não sei. Está na Marina de Búzio. Então você que é ouvinte da melodia, pode ir lá conversar com o Eliel. Dá um abraço, Eliel do Carmo. A gente vai orar com você. Vai ser uma bênção. Ah, não, não. Só que a gente quer mandar um abraço também para Mari Leide, Pedro Lucas, Maria, Nádia, Lá e Francisco de São Cristóvão, Wilson Jorge, Velma, Patrick, Tainara, Luiz, Alexandre, Carol, Ana Clara, Vitinho, Luiz, Gustavo, Luiz Carlos de Niterói. Quem é que a gente vai ouvir agora, Fernanda? Vamos ouvir a minha querida amiga Shirley Carvalhais cantando A Espera de um Milagre. Apresentação. Emerson. Apresentação. Emerson. Emerson. Um beijo para todos vocês. Você está aqui na Melhor Rádio Melodia 97,5 e pode participar pelo 3325-0097. Hoje está valendo um CD dos Levitas. Se você participar, entra valendo. Exatamente. São 10h21 no Rio de Janeiro. E vem aí, ilustrações do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Toda hora com apresentação. Emerson Pinheiro. E também. Apresentação. Fernanda Brum. Bom, aliás, eu quero dizer para você que está ligado na programação que logo mais no final dessa hora tem aí Fernanda Brum cantando ao vivo com Emerson Pinheiro. E o Márcio, né, que é esposa da nossa querida câmera, vai estar aqui fazendo sol, viu não, aqui. Nosso grande Márcio que ao longo dessa semana está aí como arranjador também. Sabe tudo, grande Márcio. Vamos lá. Então agora a gente segue aqui com eles, ó. Fernanda Brum e Emerson Pinheiro. Agora com vocês, meninas. Vamos lá, vamos. Toma o meu emprego não. Presta atenção, seu presidente tem criança pequena, irmão. Manda ver, menina. Vamos lá, vamos lá. Eu estou gostando desse negócio, hein, Adin. É, legal. É bacana. Olha, Fernanda, tem uma plateia bonita com a gente aqui. Aê! Muito bem, a gente quer mandar um abraço também aqui pra Edna Gomes e Marcos Vinícius. Fazer aniversário hoje, parabéns, Márcio. Deus te abençoe. Divina Tiradentes, São João do Meriti. Então, quem mais? Aqui, olha. Manda aí, Fernanda. Vamos lá. Vamos lá. De Porto Bairro, São Gonçalo, o pastor Roberto Carlos, a senhora Gilceia. De Vasloco tem o Celeste da Silva, aniversariando hoje, Carlos, Aldo. Em Cabo Sul tem a Eliane Germano, Gorete, Lucas, também aniversariando hoje. Você está ligado na 97.5? Não está entendendo, amiga. Essa é a coisa da Pampão. Que coisa é essa? É a Pâmela. Não, pode toda hora, entra aqui. Rádio Melodinho, 97.5, você pode ligar pra cá, 33250097, participar do Trava Língua. E hoje você vai concorrer ao CD do Os Levitas. Muito bem, a gente tem que falar mais uma coisa, Fernanda. O que a gente tem que falar? Quem vai estar amanhã aqui? Quem vai estar aqui amanhã? Quem vai estar? Quem vai estar? Ah, Cassiane e Jairinho. E Jairinho amanhã nos ocultou por uma hora. Vamos de mais música, então, Adinho? Então, vamos lá. E o que fez? Não sei, não sei. E próximo? Então, tá bom. E ponto. E do Porto, fiel é o que prometeu. Linda, linda, linda. E do Porto, fiel é o que prometeu. Voz linda, hein? Adorei. Voz linda, Dudu, hein? Linda a sua canção, linda a sua voz. E daqui a pouquinho, às 11 da manhã, você tem o debate pelo dia com o pastor Martinho Monteiro. Lembrando que nós estamos aqui cobrindo as férias do nosso irmão. O querido Eliel do Carmo, está descantando em Cúcio. Em Cúcio, Samarita de Cúcio. Pode ir lá tomar um café com ele. Vamos lá, ele vai lá por você. E você pode ligar para cá, 338-50097 e participar do Trava Língua, que vai ser daqui a pouco. Certo, gente? É verdade. Daqui a pouco. E a frase, se é que os dois locutores vão gols e vão falar. Ah, aqui é a frase, né? Aí tem um outro departamento. Não tem mais nada para falar a frase? Não, não. Eu vou tentar. Se sei de que sei. Se não sei de que não sei. Já é para falar a frase? Não, bota a voz da pan. Bota a voz da pan. Vamos lá. Pã, quero te mandar beijo. Você está saudade? Está entendendo, amigo? Ah, não. É mais bonita a voz da pan. Muito mais bonita. Vamos lá. Não é agora, não. Gente, olha, essa semana vai ter ainda aqui um novo som, quinta-feira. Novo som. E na sexta-feira, a Pâmela, que vem aqui, Tiago, que é de novo. A gente quer mandar um abraço aqui, a gente quer mandar um abraço para a galera de Santo Aleixo, Magé, Carla de Andrade, Marcia de Ana, Carlos José, todos da Igreja Metodista Lesleiana de Santo Aleixo. E um bom sucesso tem a André da Conceição, a Juliana, a Natalhada, a Nova Iguaçu, olha, meus filhos, porém lá. Francisco, Betinha, Pastor Antônio Jorge, Haddad, Carlinhos, Midian, Kleber, Adalberto. Adalberto, Olga. Quero mandar um beijo para o flamenguista mais interessante dos últimos tempos, que é o nosso pastor. pastor Josué, está de férias, não sei aonde, deve estar no Canadá, vamos tocar, ninguém aguenta mais, você está na melodia, peraí menino, eu tenho que dizer que você está na melodia, melodia, 97,5 que você pode participar do Trava Língua pelo 33250097, agora com vocês, Fernandinho, Grandes Coisas, Alô pessoal, eu sou Fernanda Brum e ao meu lado eu tenho Emerson Pinheiro, quem cantou, você não falou quem cantou, você está muito apressado, você ouviu Fernandinho e Paula Santos cantando Grandes Coisas, eu quero mandar um alô para você que está na Taquara e ligou para cá, Juliana, todos da Igreja Batista de Vargem Pequena, Jaqueline Malakias, Jaime Hélida Barros, Célia Regina, ainda é o Corroxo, Jéssica Fórmula Lohani em Guaratiba, Guaratiba é muito legal, Gilmar Silva Santos, todos já vivem de Jardim Maravilha, pastor Nerilström, em Nova Iguaçu, eu quero mandar um beijão para a Márcia de Oliveira, Bruno que está aniversariando hoje, a Milena Alcides, todos da Igreja São André de Deus, de Nova Iguaçu e o pastor Gilson de Oliveira. Muito bem, são 10 locutor da hora, com... Apresentação, Emerson Pinheiro. Apresentação, Fernanda Brum. Muito bem, muito bem, eu sou Fernanda Brum, são 10h46, hora certa, você está na Rádio Melodia 97,5 e daqui a pouquinho, às 11h, você tem debate de melodia com o pastor Martinho Monteiro, você não pode perder. Então agora aí, com a gente, o que que vai ter aí, Adin? Trava, 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 língua, trava, língua, trava, língua, trava, língua. Vamos tentar, Emerson? Vamos chamar, vamos chamar agora a linha 3, a Marcela. Eu tenho que chamar, então vamos chamar aqui a Marcela Duarte, de São João do Meriti, que está com a gente aqui na linha, alô Marcela. Qual a linha aqui ela está, qual a linha aí? Minha 3, vamos lá, Marcela. Minha 3, Marcela, alô Marcela. Tudo bem? Tudo bom, Marcela? Tudo bom. Você é de São João do Meriti? Isso. Você é uma papa goiaba que nem eu? É. É coisa boa, né, gente? É. Então vamos lá para a nossa trava-língua de hoje, vamos ver se você consegue, hein? Tá bom. O arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Não está entendendo, amiga. Quem o desarcebispo constantinopolizar será desarcebispo constantinopolizado também. Ninguém merece. Ai, ai. Quer tentar, Emerson? Vamos lá. Continua, Marcela? O arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Quem o desarcebispo constantinopolizar será desarcebispo constantinopolizado também. Viu, Marcela? É super fácil. O senhor cansou. Tá. Vamos lá, Marcela? Marcela, tá triste, tá triste, Marcela. Hã? Tá triste, Marcela. Não, tá difícil. Tá concentrada, senhora. Tá difícil, filha. Então vai, concentra, musiquinha pra concentração. Então, vamos lá. Manda ver, Marcela. O arcebispo de Constantinopla é desconcentinopolizado. Ai, meu filho, a minha é dançou. Será? Pode dar mais uma chance? Mais uma chance. Não, não pode, garoto. Não pode. Não pode, Marcela. Ah, não, mas ela achou. Vamos derritir que tem eu. Vamos dar mais uma chance. Mais uma chance. Mais uma chance. Vou quebrar o seu galho, Marcela. Vamos lá. Eu vou dizer pra ela de novo. Marcela, alô. O arcebispo de Constantinopla será des-arcebispo constantinopolizado. Quem o des-arcebispo constantinopolizar será des-arcebispo constantinopolizado também. Ai, meu filho, a minha é dançou. Vamos lá, Marcela. O arcebispo de Constantinopla será des-arcebispo constantinopolizado. Muito bem. Quem o arcebispo des-arcebispo... Muito bem. Não, não, não. Não, não. Mas, Marcela, infelizmente, não foi dessa vez. Tá bom. Obrigada pela participação. Um beijo. Um beijo pra você, Candabrum. Pra você, Vitor Pinheiro. Pra toda a rádio. Valeu. Muito obrigada. Beijo, querida. Vamos chamar agora o Maurício Queiroz, na linha 2. Maurício? Alô, pastor. Você é de Mesquita? Isso. Tudo na paz? Graças a Deus, pastor. O seu telefone é... Não, não vou falar mais. Não, não, não. Só pode dançar o calmo. Não pode contar o calmo. Só o Eliado Carmo que tá na Marina de Búzio. Vamos lá. Fala pra ele a frase, Fernanda. Vamos lá, hein. Oi, Jesus. Já leio a frase? É a mesma frase. Tudo bom, Maurício? Tudo bem. Prazer imenso falar com a senhora. A gente já quer parabenizar todo o seu trabalho lá em Rio. Está maravilhoso. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, Maurício. Eu vou dizer pra você. O arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Quem o desarcebispo constantinopolizar será desarcebispo constantinopolizado. Vamos lá, Maurício. É complicado, é complicado. Vamos tentar. O arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Muito bem. Ai, Deus, eu tenho reclamado. Quem o que é o desarcebispo constantinopolizar? Quem é o desarcebispo constantinopolizar? Um arcebispo. Um arcebispo. Um arcebispo. Essa hora aqui, gente, ó. Maravilha. Eu achei tão bom que eu tô com medo mesmo. E amanhã eu não volto não. Ah, eu quero. Mas eu não volto não, hein. Bom, agora a gente quer um momento especial aqui. Queria que o Fernando Abrum e o Emerson Piero pudesse passar o contato dele, né, pros nossos ouvintes. Pessoal convidar vocês pra irem nas igrejas aí. Ok, então vamos lá. Você pode ligar pro... Ih, gente. 2487-2818. 2487-2818 ou 2487-2812. Ou acessar o site www.protetizandoasnações.com.br. É, fiz até uma dupla aí agora. Muito bem. Sertanejo, muito bem. Bom, agora o momento especial. Fernando Abrum junto com o Emerson Piero e também o Marcio, que é o esposo da Fâmela, né, o nosso grande Marcio aqui, que ao longo desta semana tá fazendo violão aqui pra galera, né, a Fâmela, inclusive, que vai tá também nesta semana aqui, sexta-feira com os MCs Tiago Diogo. Então o Marcio vai fazer o violão aqui e agora o momento com o Fernando Abrum cantando um de seus grandes sucessos. Vamos lá, gente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL